Uma das orientações dos médicos é justamente evitar aglomeração. Mas e aí? O que fazer se é preciso enfrentar a fila? Eu estou aqui desde as quatro horas da manhã. E vou ficar. Preciso vacinar. Aqui, infelizmente, não há prioridade. Garante a vacina quem chega primeiro. Idosos e crianças precisam esperar. E se o senhor não conseguir essa vacina hoje? Tem que voltar amanhã ou desistir. Vai tentar até conseguir a vacina. Tentar até conseguir, se Deus quiser. Ou vacina hoje ou vacina amanhã e vai ficar na fila. Bom, aqui a gente tem uma mãe preparada que veio com cadeira, trouxe até uma garrafa térmica aqui, mochila para a criançada. É complicado, viu? Hoje está muito complicado mesmo. Já sabe que vai ficar muito tempo na fila? Não, eu já estou programando dormir para amanhã, porque para hoje já perdeu a esperança, sinceramente. Eu fico pensando quem chegou mais tarde, que a fila está virando lá atrás. As unidades particulares oferecem a vacina tri- e tetravalente. As duas imunizam contra H1N1 e H3N2, que são os vírus mais preocupantes. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que em Goiás já são 44 casos de H1N1 e 5 de H3N2. Entre eles, três mortes provocadas pela H1N1. Outros 92 casos suspeitos das gripes estão sendo investigados. Já comprei álcool em gel em casa para as crianças, máscara para todo mundo, para dar já uma amenizada, fazer a minha parte. E agora estou tentando vacinar. O Ministério da Saúde já divulgou que a campanha de vacinação pela rede pública só começa no dia 23 de abril. O senhor acha que por isso as pessoas vieram para a rede particular, porque vai demorar demais a rede pública? Além de tudo, vai demorar demais. Agora você imagina, paga, está essa fila, imagina quando for público, como é que vai ficar? Ninguém vai conseguir vacinar. Vai ser um caos. O surto da doença e o atraso no início da campanha de vacinação pela rede pública foi o que levou esse corre-corre para as clínicas particulares. Em todas as filas se repetem. O valor das vacinas variam de R$ 50 a R$ 140. Mas, para quem pode pagar pela dose, a preocupação pelo jeito não é com o preço, nem com as filas. Afinal, a doença está por aí. Nem mesmo o super-homem está livre dela.